Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, minha gente. Estamos acordando aqui no Granny 5. Da última vez a gente conseguiu... Opa, tá por aqui? Da última vez a gente conseguiu se movimentar melhor. Então, dessa vez, galera, eu vou direto pra arma aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa, beleza? Eu vou jogar aqui e vou pra cá, pra Granny não me achar, beleza, galera? Ó, fiz uma taticazinha aqui, beleza? A Granny vai pra lá. Que aí eu posso parar e falar um pouco com vocês. Gente, estamos aqui no Granny 5, que se passa num hotel abandonado, beleza? Que é o mesmo estilo de todos os Granny's. Você tem cinco dias pra conseguir escapar. Você tem que achar a chave, como vocês viram aí. Você tem que descobrir os mistérios e tudo mais. Porém, não é oficial. É isso mesmo, galera. Não é dos mesmos criadores de Granny. Foi criado por um fã. Mas tá perfeito igual os demais. Aliás, eu já vou... Como tá muito perfeito, eu já vou deixar de palavra secreta. Perfeito, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem perfeito vão... Eita! Eita! Renatinha esqueceu! E as primeiras pessoas a comentarem perfeito vão ganhar um coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu pobão. Deixou aí o likezão? Comentou perfeito? Então... Bora pro game. Gente, ela já veio aqui, né? Dá pra ver, porque... Ah, não. Fui eu que abri. Vamos pegar aqui a arma que a gente achou da outra vez. Vamos bem devagarzinho, pra não dar de cara com ela. E da outra vez eu tinha achado... Aqui, ó. Munição. Lembra, gente? Ó quanta munição que deu... Vai, pega, lasqueira. Consegui! Consegui, gente. Foi muito em cima da hora, mas a gente conseguiu. Então, eu acho que a gente tem um tempinho da Granny morta. O quê que eu vou fazer? Vou pegar a chave da piscina... E já vou lá pra baixo. Beleza? Vou abrir a piscina... E vou pegar a arma lá em cima de novo, galera. Dropei. Vou pegar a arma lá em cima de novo... E carregar, galera. Que a gente não é trouxa nem nada. A Dona Granny tá aqui, ó. Morta. Olha como tá perfeito, gente. Perfeição, né, gente? Olha lá, ó. Perfeição do Granny 5. Granny 5, galera. É isso mesmo, ó. Ela acabada aqui. Não perde tempo, Renatinha. Cadê a arma, gente? Ah, não começa. Ah, meu Deus do céu. Eu deixei a arma onde? Foi aqui, ó. Acho que foi aqui onde eu peguei a lasqueira, né? Ah! Como pode ser tão burra? Onde eu deixei? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza. Pega! Beleza. Peguei a arma, galera. Ela ainda tá aqui. Mortinha da Silva. Vou pegar... Mais um pouco de munição. E vou dando uma olhada... Em que que a gente acha aqui, beleza? Porque a gente não tinha vindo aqui, certo? Essa é a porta principal. Então tá. Tem uma... Uma fechadura misteriosa. É por aqui que a gente precisa sair. Tudo bem. Vamos ver se ela já sumiu. Ainda não, galera. Ela ainda tá aqui. Então vou subir, tá? Vou subir. Que a gente já deu uma olhada em quase tudo aqui. E vamos ver o que que a gente vai achando por aqui, ó. Aqui não tem nedecas. Achei que tinha alguma coisa. Aqui é o elevador. Ai! Ela veio muito rápido! Ah, lasqueira do céu. Não acredito. Galera, eu vou ter que correr muito pra eu pegar minha arma de volta. Gente, ela veio assim, tipo... Foi muito assustador, meu povo. Que que é isso? Minha Nossa Senhora Dona Greeny. Cadê, cadê, cadê minha arma, gente? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem, vem. Meu Deus. Eu não sei onde ela tá, galera. Eu não sei onde ela tá, hein. Ai, desisto de pegar a arma. Ela veio muito rápido, gente. Eu tinha que ter descido, né? Eu vou fazer isso. Eu vou pegar a arma, vou descer, vou lá pra piscina e vou dar um tirão na Granny na piscina, gente. Porque a gente tá aqui, ó, aprendendo ainda, né? Vai, 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 vai. Aprendendo ainda tudo que a gente... Minha Nossa Senhorinha. Desisto. Não vou subir pra pegar a arma. Ela tá muito rápida. Parece que a Dona Greeny tomou um energético. Que que é isso? Eu vou pra piscina, né? Vai ser o melhor a fazer. Eu vou pra piscina. Ó, abrimos. E eu vou tirar as pedras da piscina. E eu espero que... Vai, lasqueira. Eu espero que a Dona Greeny... Ué, vai. Não era aqui que eu tirava pedra, galera? No olhinho? Vai? Não. Vamos lá. Vamos tentar essa daqui. Eu lembro que eu consegui tirar todas as pedras... Ah! Ai, mãe! Ai, mãe! Tuprisa! 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 Ah! Não! Ai, gente! Tá parecendo até que eu tô jogando zoando, né? Tá parecendo. Mas não. Eu tô jogando de verdade. E agora eu tô sem tática nenhuma. Porque eu lembro que da outra vez, galera... Ah, agora a gente consegue subir por... Cadê o buraco? Eu, hein, Lelê? Cadê aquele buraco que tinha no teto, minha gente? Tinha um buraco no teto que a gente passava. Eu não lembro onde era. Ó, aqui dá. Beleza. A gente fez isso da outra vez. Tiramos a pedra. Beleza. Vamos ver se Dona Granny tá vindo, né? Vamos ficar de olho. Vamos tirar outra pedra. Não sei por que que eu não tava conseguindo fazer. Beleza. E agora essa pedra daqui. Antes que Dona Granny venha. E eu não sei por que precisa fazer isso, mas precisa, tá? A gente ainda vai descobrir. E mais aqui. Belezinha, belezura. Foi. Daí a gente tira o pano também. Agora eu não lembro como. Mas eu lembro que a gente descobriu que dá pra tirar o pano. Opa, tem um olhinho aqui, ó. Que que é isso? Mais fio, gente. Pra que que eu preciso de tanto fio, gente? Eu vou criar uma... Uma... Sei lá. Ó, vamos tirar o pano. Consegui aqui pra tirar o pano. Eu não sei. Pra que que a gente precisa de tanta corda, galera? Será que é pra pegar alguma coisa da piscina? Olha lá, ó. Pronto. Ih! Oh, meu Deus. Oh, minha Nossa Senhora. Cadê Dona Granny? Que que houve? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que ela não pega a gente aqui, ó. Tá vendo, gente? Eu acho que ela não pega a gente aqui. Agora, onde ela foi parar? Eu vou derrubar aqui. Ela vai vir. E eu vou tentar ir pela ponte. Pra gente conseguir subir e pegar a arma. Que eu acho que tava no terceiro andar, né? Vamos ver se ela tá vindo. Gente, que dificuldade, hein? Último dia, gente. Da segunda vez a gente jogou melhor do que da primeira. Agora, dessa terceira vez, minha Nossa Senhora. Gente, eu fiz barulho. Fiz tudo. O que que aconteceu? O carro não tá vindo. Ah, tá vindo, tá vindo, ó. Tá vindo. Ela vai vir dar a volta. Só que aí a gente vem pra cá, ó. Ela fica louca. Não sabe pra onde vai, ó. Ó que maluca. Vem, vem, Dona Granny. Vem, vem, vem. Vem, vem. Nervosinha. Vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Vai, Renatinha. Vai, 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 vai. E agora a gente tem que achar a arma, galera. Onde tava? Aqui. E se ela vier, a gente pega e dá o tirão nela. Agora é esperar, porque eu acho que ela vai subir. A gente tá com tiro. Tamo com tudo. É só ter calma e paciência. Vamos ver. Vamos ver. Até agora nada, hein, gente. Acho que eu vou subir mais um andar pra gente descobrir o que tem por lá. Vamos lá. Subi mais um andar, galera. Vou entrar aqui. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tá tudo tranquilo. Opa, ela tá vindo. Não, tá vindo não. Tá vindo não, galera. Aqui tem... Acho que é o quarto da Granny, galera. É o quarto principal, hein. Ai, tem uma armadilha aqui. Ah, sua trouxa! Tu acabou de falar, tem uma armadilha aqui. Cadê a arma? Eu soltei. Ela vai vir. Ela vai vir. Pronto! Toma, Granny. Aprende, minha filha. Opa, tinha alguma coisa aqui. Elevador não dá pra chamar. Tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos na recepção. Cadê a recepção, galera? Vamos pegar mais um tiro. Beleza? Pra gente poder explorar um pouco mais. Porque não tá fácil, não. Gente, é muito fio. Eu não sei quantos fios que tem nessa lasqueira que a gente precisa descobrir pra que que são esses fios. Beleza. Olha, vamos entrar aqui. Aqui a gente ainda não tinha vindo. É a cozinha. Aqui deve ser mais um fio. Gente, pra que que tanto fio, gente? E aqui tem o quê? Um código. 761855. 761855. Mas pra que que serve esse código? Isso é aquela escada, gente. A gente só acha fio e código. 761855. Não tô vendo ela. Aqui. Não tem nada. Mas eu não vi pedindo código lá na entrada, não, gente. Naquela porta principal. Vamos pra cá. Aqui, mais uma cozinha. Porque eu não tinha vindo aqui. Ah, olha aqui. O que que é isso? Cranky. Tá. Tinha algum lugar que eu vi que precisava dessa fechadura. Será que é na porta principal? A gente vai ter que matar ela e descer com essa fechadura, galera. Se é que vai dar, né? Porque a gente já tá quase morto. Meu Deus. Não abre aqui. Já era, galera. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Jogando pior do que na primeira vez, galera. Não sei o que que tá acontecendo hoje. Mas faz o seguinte, gente. Vai me ajudando. Vai me dando dica. Vocês que já estão jogando aí também. Eu vou deixar o canal da onde tem download do game aí na descrição. Deixa muito like, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho e... Oh, meu Deus. Nos vemos no próximo game. Yeah. Tchau.